E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de gameplay. Pessoal, é o seguinte, mais um game satisfatório daqueles que a gente gosta de ficar fazendo coisa. E esse daqui é o Hotel Renovador. A gente pega um hotel todo zoado, todo acabado e renova ele, deixa ele top. Vamos fazer aqui? Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Então vamos lá, deixa eu já aceitar meu primeiro contato com o jogo. Muito obrigado a desenvolvedora que mandou o game gratuitamente para a gente jogar e testar aqui. Deixa eu ver se tem português, não sei. Pode ser que tenha displays, deve estar aqui na gameplay, linguagem. Ah, português do Brasil. Aí garoto, tem assim. Por que não, né? A gente está discriminando o nosso Brasilzão. Tem que ter. Vamos lá? É, jogar o modo história. Vamos jogar o modo história. É. Escolha seu assistente. Vamos escolher esse mano aqui. O Max. Meu nome é Max. Olha, tem até um robô. Não, eu quero o Max, vai. Então é o seguinte, vocês sabem que eu gosto, né? Desse tipo de jogo. E esse daqui é mais um novo aí para a gente experimentar e testar. Último que eu joguei assim foi da lavadora de alta pressão. Muito bacana também. Chegamos para renovar esse hotel. Está meio zoado, hein? Só por fora já dá para ver que está meio acabado. Ih, foi. Já chegamos aqui no hotel acabado. Nossa, está destruído mesmo, hein? Está precisando de um toque aqui. Olha, tem até uma galinha, velho. Vamos mostrar quem é o boss aqui. Fique-a. Caramba, vamos pegar a galinha, mano. Pegar a galinha. Eita, virosca. Peguei. Eu não pensava que você seria capaz de fazer isso, para ser honesto. Agora, nós temos que tirar dela. Coloque a janela na sala. Ela vai gostar da grande cidade. Eita, jogue a galinha pela janela no final do corredor. Eita, lasqueira. A galinha não voa, né? Então já começamos mal o negócio aqui. Vai. Eita, virosca. Caraca, velho. Cadê a galinha? Já temos guestos esperando para ficar aqui. Então, vamos pegar o primeiro quarto pronto. Que trança, hein? F para abrir as portas. Vamos abrir aqui para ficar mais arejado. Será que tem que abrir essa janela aqui também? Não, tá bom. Que coisa, hein? Mano, está muito zoado. Opa, aqui a gente conseguiu abrir. Vamos começar a ganhar dinheiro com essa velha pintura. Nossa, é muita coisa para arrumar isso aqui, velho. Caramba, mano. Tirar os lixos aqui. Vamos lá. Tem a gavetinha. Tudo isso aqui é lixo. Eu quero saber mais nada disso aqui. Vender a pintura. Que pintura é essa aqui? Isso aqui é um mapa, né? Limpe a bagunça. Tá. Eita, soltei ali. Peraí. Segure. E selecione a ferramenta. Tá. Pressione para bater e segure. Com força. Como que a gente muda a ferramenta aqui? Beleza. Peguei o pé de cabra. Nossa, vou destruir tudo, cara. Eita, peraí. Dá para quebrar o piso tudo, mano. Cara. Mas primeiro, eu acho que eu preciso tirar a bagunça, né? Peraí. Eu posso ir vendendo essas coisas aqui, ó. Deixa eu tirar essas... Isso. Vou vender tudo, ó. Tudo, tudo. Eu vou deixar limpo. Não tem como arrumar com essas coisas velhas, mano. Preciso, ó. Não, não tá vendendo, né? Ele tá descartando, mas tudo bem. Vamos deixar de boinha. Aê. Mais um pouquinho aqui. Isso aí, garoto. Vamos descartar tudo. Tudo lixo. Aí, o bully dava para vender. Lixo, lixo. Lixo. Ele tá... Eu tô apertando para pegar. Deixa eu ver qual é a diferença de descartar. Ah, não. Tá certo. Ó. Ah, eu posso pegar e arrastar. Entendi agora. Se eu segurar, ele descarta. E se eu apertar só, ele... Aí. Beleza. Algumas coisas eu consegui vender. Tira essa luminária velha aí também. Tá muito zoado isso aqui, mano. Muito zoado, velho. Quartinho só o pó. E esses papéis aqui? Como que eu tiro essa porcaria? Tem que ir um por um, né? Tem jeito, né? Ó, e ali tá marcando. Quarenta por cento do lixo. Que eu já peguei, né? E... Pra quebrar a parede ainda. Nossa. Tá cem por cento. Muita coisa. Mas pelo menos esse quarto aqui. Vamos tentar focar nele. Deixar ele inteiro, né? Limpo. Nossa. Tem outra porta ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Que coisa, né? A gente vai ficar maluca aqui. Aqui, ó. Muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eu vou começar a quebrar tudo. Pera aí. Nossa, essa banheira aqui, mano. Ela era? É lixo essa porcaria? Tudo, tudo lixo. Espelho. Mesa. Não dá pra tirar essa cômoda aí, não? Preciso quebrar ela, né? O que aconteceu não, eu quebro. Olha o vaso. Cara, o vaso tá podre. O vaso tá podre, mano. Agora vamos quebrar os bagulhos aqui, vai. Isso. Taca, taca. Quebra ele também. Olha. Quebra tudo aqui, ó. Deixar tudo na lajota. Aê, galera. Então, ó. É satisfatório quebrar, vai. Legalzinho. Gostei. Vamos deixar o banho. Nossa, até o teto, mano. Preciso quebrar ali. Caramba, hein. Que coisa. É muita coisa aqui pra quebrar, cara. Muita coisa, ó. Nossa, velho. Aqui eu vou embora. Dias. Dias pra reformar um quarto. Porque assim, também não tem ajudante. Eu selecionei um ajudante lá, mas... Cadê meu ajudante? Que não apareceu. Só vim aqui, né? Talvez, no multiplayer, seja melhor, né? Ajude. O multiplayer seja mais de boa. Pelo menos, acho que depois que eu reformar, eu vou ganhar um dinheiro. Preciso de ganhar um dinheiro, né? Porque sem dinheiro, não dá pra sobreviver num jogo desse. Tudo a lavadora de alta pressão lá, que a gente jogou também, tá aqui no canal. Era a mesma coisa. Só que assim, o dinheiro a gente já ganhava na hora. Já aparecia lá o dinheiro, né? Ah, aqui também, ó. Tá aparecendo ali em cima. Eu vou ganhar de pouquinho em pouquinho. Ou aquele dinheiro é o que eu tenho? Acho que aquele dinheiro é o que eu tenho, né? Terminando aqui a parte da parede. Depois, a gente vem com a pintura aí por cima. Já deixa o banheiro topzera das galáxias. Você precisa depois lembrar assim mais ou menos o que que tinha, né? A banheira, tinha duas pias ali, né? Então, deixa ele topzera das galáxias. Agora, a gente fazer tudo isso aqui sozinho é só por Deus, hein? Na causa. Tá louco, velho. É bom que nunca que na vida real seria fácil tirar assim, ó. O dia que eu tô tirando aqui, ó. Rapidão. Rapidinho, né? Ia demorar demais. Ó, tô jogando na versão de PC. Eu não sei se esse jogo tá disponível pros consoles, mas acredito que sim. Porque não é um jogo tão pesado, apesar de ter demorado pra carregar. Não é um jogo tão pesado. Cara do céu. Que treta, hein? Quebra a luminária. É, é, é. Vai. Vai embora. Aí. Boa. Mais um aqui. Aí, teto completo. Beleza. E só falta o chão agora, né? Tá aqui no chão. O lixo vai ficando ali, ó. Pra gente recolher depois. Não vai ter jeito. Tá, esses lixos aqui eu ainda não tenho o que pegar. Mas pelo menos, ó. O banheiro aí, ó. Já ficou top. Beleza. Eita, chegou alguma coisa aqui. É lixo também. Lixo. Deixado tudo limpo. Vocês estragaram o negócio. E eu ainda não tenho como pegar esse papel. Acredito que vai ser alguém que vai vir, né? Alguém que vai vir não, né? Acredito que eu que vou ter que me virar. Mas quantas ferramentas. Começar aqui pelo S-Holding. Tadinho aqui. Muita treta aqui pra gente arrumar, hein? Nossa. Muita coisa. Mas vamos lá. Olha só. Agora aprendi uma técnica, ó. Consegui pegar uma área grande, ó. Olha só, meu. Passando mó raiva ali. E a um por um. Nossa. Só experimentar essa técnica que é bem mais fácil. Olha só. Rapidinho aqui, vai. É que eu vi, né? Que tava, tipo, mano. Demorando demais, cara. Agora eu vou de boa, ó. Uma área gigante, ó. Só tem que selecionar direitinho, ó. Meu, esse pé de cabra aí é potente, hein? Porque olha só. Como que ele consegue quebrar tudo isso aqui? De uma vez só. Ah, agora a gente vai de boa. Isso, garoto. Ó, viu como foi rápido? Outra coisa, hein? Vamos lá. Boa. Ó, completamos tudo, hein? 100% tudo quebrado, tudo limpo. Peraí, deixa eu só terminar esse cantinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Pelo menos já deu 100% lá, né? Tem um restinho, mas... Mano, isso aqui nem interfere em nada. Provavelmente a pessoa que vai ficar aqui não vai nem reparar. Vai ficar aqui de boa. Quebra? Como que é? Onde que é abaixo? Ô, usando essa técnica de apertar tudo de uma vez, a gente economiza um tempo. Ó, tem que ver todos os cantinhos. Eu sou detalhista, vai. Ficar tudo limpo, tudo aromado. E pronto. Olha só. Que coisa bonita de se ver. Claro, o chão tá sujo, né? Mas agora a gente vai começar a recolher o entulho. Agora habilitou a nova ferramenta ali, ó. Agora eu posso recolher. Não sei como, mas tudo bem. Ah, agora sim, ó. Abriu ali, ó. Apá, vou recolher. Caramba, hein? Que treta, hein? Ó. A nefa assim, ó. De boa. Já pego uma área grande, ó. Já vai tudo de uma vez só. Deu 62% da limpeza. De boa. Garoto. Já pega aqui, hein? Aí, ó. Você é louco? Empurrei tudo ali só. 98%. E 100% da limpeza. Agora vamos começar a nossa arte. Colorindo o mundo. Tá. Vamos cuidar do piso, das paredes. Escolha algo moderno. Vamos lá. Nossa, é fácil pra pintar, então. Escolha uma ferramenta e use para selecionar o estilo da cobertura. Você pode alterar entre a cor da paleta e de cores personalizadas usando o Tab. Segure para fazer o revestimento. Legal. Vamos lá. Como que eu faço primeiro? Remover, clean, pisos. Vamos começar pela parede? Vou pegar a parede aqui, tá? Tinta. Trocar o do meio. Outro. Cerâmica. Ah, dá pra selecionar aqui, ó. A cerâmica é mais caro, né? Mas eu posso já passar tinta aqui? Acho que eu não posso passar tinta aqui já, né? Assim. Essa aqui é bonita, hein? Ó, esse aqui, ó. Quarto. Tem que ser assim, ó. Igual a minha parede aqui, ó. Essa aqui eu gostei, hein? Só preciso ver as cores ali, ó. Material, peraí. Deixa eu ver. Esse rosinha aqui tá bonito, hein? Ah, não. Vai esse azul. Gostei. Boa. Favo de mel. Cara, é quatro dólares cada peça dessa daqui. Eu posso fazer só uma parede. Eu vou fazer só essa parede de cerâmica. As outras eu faço de outra cor, né? Vamos lá. Não tem problema. Só pra não gastar muito. Aê. E as outras eu pinto normal, né? Senão a gente vai ficar pobre. Eu tenho cem mil pra reformar. Será que é cem mil pôr até ou só pra esse quarto? Boa. Ó. É, garota. Aí sim. Nossa, ficou bonito, hein? Agora vamos botar as paredes aqui. Não, preciso trocar o material. Não quero fazer com esse material aqui não. Senão vocês vão me deixar pobre. Vocês vão me deixar pobríssimo. Voltar aqui. Cerâmica, papel de parede, tinta. Vamos ver o que é mais barato. O papel de parede ou a tinta. A tinta é um real. Um dó. E o papel de parede? Seis. Meu Deus. O papel de parede é super caro. Como que o papel de parede está mais caro que a cerâmica? Como isso? Nossa. Difícil, hein? Eu quero um... É, um meio azulzinho. Dá pra gente trocar ali a cor embaixo, né? Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se tem um meio azulzinho pra combinar com essa parede ali. Não gosto de tão escuro não, mano. Gosto mais desse assim, ó. Deixa eu ver. Esse aqui tá pro tom de azul, né? Pra falar a verdade, eu não gostei muito dessa coisa aqui não. Deixa eu ver essa daqui, ó. Cinza seda. Esse aqui vai ter um azul. Esse aqui vai ter um azul que eu quero, ó. Eu quero esse azul aqui, ó. Veja Nópolis. Aqui, ó. Azul mansão. Boa. Eu acho que vai ficar bacana. Apesar que aquele verde ali tá mais bonito, né? Verde ali tá bonitão. Fiquei na dúvida. Ah, Beto. Vai esse ar aqui, ó. Gostei dele, vai. Bom. Eu acho que no final das contas vai ficar bonito. Deixa eu pintar aí. Boa. Agora eu vou pintar tudo dessa cor aqui, ó. Vai ter jeito. A gente vai ficar... Variando muito. Também não vai ficar tão bonito assim, né? O teto. Vou deixar o teto branco. O teto vai ser todo branco. Aí, garoto. E aqui a gente não tá gastando muito, né? Eita, de boa. Deixa os detalhes aqui. É bom que tá vindo vários pintores aí pra fazer rapidinho a situação aqui pra nós. Aí, ó. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Vocês vão ver, meu povo. Vocês vão ver. Aê. Jogue legal, né? Boa. Aqui em cima também. Aqui. Boa. Só achei que teria que ter uma música, né? Dá pra adicionar uma música aqui? Deixa eu ver. Nossa, tá ficando legal, hein? Pera aí. Áudio. Volume principal. Vou me dar música aqui, ó. Aumentar um pouquinho. Ah, não sei por que que tava abaixo. Foi eu que abaixei não, mas tudo bem. Agora sim. Agora sim. Ó, tá já dando outra cara, hein? Já tá dando outra cara. Cadê meu negócio? Não, não é isso que eu quero, né? Ó, eu quero o do parede. Continuar na parede. A tinta é essa mesmo. Bora. O pessoal vai querer visitar agora meu hotel, hein? Nossa, essa parede aqui eu posso pôr um quadro depois, né? Que ela é bem grandona. Posso pôr um quadro aqui. Ficar de boa. Não vou mudar ela não, porque já tem uma diferente. Então, não precisa enfeitar tanto assim não, né? Deixa ela tão enfeitada. O teto ali vai ser depois, né? Legal. Essa aqui eu posso deixar um detalhe de cinza depois? Acho que não. Vou deixar só essa diferente. Deixar um cinza diferentezinho ali. Essa aqui já foi, né? Essa aqui agora. Porque aquela ali eu vou pôr tipo uma escrivaninha, alguma coisa. Bem na entrada. Tem uma mesinha ali, né, pessoal? Colocar a chave. As coisas. Então ela vai ser diferente a cor. Só ela. Aê, garoto. E o teto eu vou pintar de branco pra dar uma claridade e a gente economizar na energia. Com certeza vai gastar uma energia aqui, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Beige, caqui. Lavanda. Eu vou deixar esse... Apesar que aquela ali tava azul, então não vai compensar eu mudar muito. Eu vou ter que mudar o tom da tinta mesmo. Na verdade, aqui a gente pode pôr algum materialzinho, né? Eu posso pôr aquele dali, né? O que vocês acham? Acho que eu vou pôr aquele ali mesmo. Eu peguei lá, aquela cerâmica. O ruim é que eu não tô vendo se ele marca assim, tipo assim, favorito. Eu já usei aquela ali. Eu acho que ele podia fazer isso, né? Essa aqui. Agora, essa cor aqui, ó. Essa ou aquela? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Essa aqui, boa. Vou fazer aqui. Pavo de mel. Só pra dar um destaque. Essa parede aqui, né? Boa. Coloca as pecinhas aí. Eita, nós. Mano do céu. Acho que eu acessei aqui sem querer. Banheira, né? Ó, não teve nessa parede aqui? Ixi. Aqui. E agora, pra me achar a cor, né? É esse aqui. Vou ter que ver se tem como eu deixar ela selecionada aqui, né? Meio que no favorito. Pra agilizar nós, né? Só usar ela depois. Como bem que eu gravei o nome. Ó, tudo... Um detalhe. É, tá bonito, hein? E agora, vamos pro banheiro. Banheiro, eu ainda vou fazer... Não vou fazer ele mais escuro, não. Esse cinza seda. Ó, esse aqui pode ser legal. Aí, garoto. Bairro claro, né? Pode deixar o banheiro escuro. De jeito nenhum. Essa parede aqui do fundo, eu vou deixar ela de outra cor. Vai ser o box, né? Se não, vai... Deixar tudo zoado. Ela, eu posso deixar ela... Não, ela eu vou usar uma cerâmica aqui, vai. Deixa eu ver. Cerâmica de banheiro. Ó, essa aqui parece de banheiro, né? Essa aqui tá mais bonita. O que que eu posso usar? Eu posso usar um roxo. Porque ali no quarto tá minha azul. Posso usar um roxo, vai. Aqui. Aí, garoto. Ok. Deixa eu já tô aqui fazer o teto. Vamos fazer o teto... Não quero gastar, tá? Não quero gastar. Então, eu vou deixar a cor mais clara que eu acho aqui. Branco puro. Tá desse branco puro. Esse branco puro aqui, que não é um branco muito, não. Vou pintar o todo... O quarto também. Boa. O teto do quarto aqui também, vai. Tem potência nele. Que não tá caro. Tá um doll. A gente pinta com ele. Não é uma cor tão bonita, mas vocês sabem que as coisas não tão baratas. Então, não adianta... É... Fazer as coisas caras aqui, não. Senão vai acabar nosso dinheirinho. Tem que economizar o dinheiro. Aí, ó. E como a gente tá começando nesse ramo hoteleiro, Não dá pra esbanjar muito. Aí, garoto. Pô, teto rapidão, hein? Teto rapidão, mano. Aí, ó. Rapidão. Já vim uns cinco pintores aqui, ó. Fazendo de uma vez só. Boa. Falta o piso, né? Falta o nosso glorioso piso. Nossa, tá bonito, hein? Olha, fala se não está. Fala se não está bonita. Vamos lá pro piso agora. Piso. Bloco de cerâmica. Tapete. Primeiro, precisa colocar o bloco de cerâmica, né? Esse daqui tá um piso bonito, né? Vou começar pelo banheiro. Eu quero colocar esse aqui no banheiro, ó. Eu achei ele bonito. Esse aqui, ó. Isso. E as cores... Eu tenho que fazer a parte do box aqui, que eu acho que eu vou dividir. Eu não sei se depois vai ter esse esquema de dividir. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui o box. Não sei se vai ter isso. Ou pelo menos a banheira aqui, né? E aqui eu vou mudar o piso. Vou deixar esse outro aqui, ó. Ó, eu gostei dele, ó. Gostei demais dele. Coisinha diferente, né, meu povo? É. Carinho o piso, né? Bem carinho. Agora aqui... Bloco grande. Eu não posso enfeitar muito aqui, né? Realmente os pisos não são muito enfeitados. Vai esse aqui mesmo. Tá bom. No hall de entrada. Até no quarto eu vou botar o mesmo. Porque aí depois eu coloco um tapete aqui, né? Uma diferençazinha. Você é louco! Ô, meu quarto tá ficando de respeito. Sério, o quarto tá ficando de respeito. Depois de um trampo danado. Bora. E aí, garoto. Ó. Caramba, vai colocar todo o piso aí. Deixa eu ver se o banheiro já tá pronto. Nossa, o banheiro ficou chique, hein? Caramba, o banheiro ficou chique, velho. Ó, fofoca, eu não completei. Aqui, ó. Pera aí. Vou colocar aqui, senão fica feio, né? Não dá pra pôr aqui. Ah, isso aqui eu preciso quebrar ainda. Não quebrei isso aqui. Pera aí. Caramba. Por isso que eu vi que tava 3% do piso ali já colocado. Pera aí. Vai ficar feio isso aqui, mano. Tá, eu já vou colocar os móveis. Entendi. Pera aí. Aí, ó. Boa, garoto. Agora vamos pros móveis. A parte mais interessante. Deixa eu começar pelo banheiro, vai. Mobília básica. A mobília básica. Vamos lá. A mobília básica, ela não tá contando ali o banheiro. Pelo menos eu não tô vendo, né? Deixa eu ver. Pisos, mobília. Tá. Pelo menos tá aparecendo. Prateleira, closet, cortina, tapete, protona, sofá, armário, cama. Ah, vamos começar pela cama, né? Camas. Eita. Não, tem que ser uma de casal aqui, né? Mas ainda está bloqueada. Nossa, só tem a cama de solteiro ali, cara. Aqui, ó. De casal. Meu. E agora me pegou, hein? Será que eu coloco nessa parede aqui? Não, né? Vou colocar ela bem de frente aqui, ó. Girar. Vou colocar ela aqui, ó. Isso. Depois eu tenho um espacinho ali pra colocar alguma coisa, né? Vai ela aqui, ó. 500. Ah, 500 dólar a cama. Caramba, hein? Tá. Prateleira. Quero colocar a prateleira aqui nessa parede. Não, nessa daqui, ó, né? Vou colocar nessa daqui. Ó que top, mano. Caramba, que top, véi. Ah, os nichos ficam mais bonitinhos aqui, ó. Um equipar esse. Deixa eu ver se tá da cor da cama. Não tá, não, né? E agora? Como que eu faço pra deixar um igual? Mais ou menos parecido com a cama. Tem que ficar do tom... Parecido, né? Não vai ficar uma coisa diferente, assim. A cama tem uma madeira mais escura, ó. Tá vendo? Não tem muito disponível, não. Parecido com a cama, não. Tem uns bonitos, mas não são muito parecidos com a câmera. Com a cama. Com a câmera. E trocar, eu não consigo trocar. Essa daqui é mais ou menos, né? Mais ou menos estilo. Essa daqui também. É. Gostei dessa. Tá bom, vai essa. Boa. Deixa eu virar aqui. Será que vai virar? Nesse aqui ele não vira. Tá, tem uma outra aqui. Tá ótimo. Boa. Boa, boa. Tá ficando legal. Tá ficando legal o nosso quarto, hein? Vamos lá. É... O que que eu penso que vocês vão colocar de essencial aqui? Closet. Ó, tem que ter um closet aqui. Nossa, eu vacilei, ó. Eu acho que dá pra em trocar. Aqui eu ia ter que fazer o closet aqui, ó. Tem o espacinho certinho, né? Ui, caramba. Pera aí. Deixa eu... Como que eu faço pra... Aí. Deixa eu puxar a cama mais pra cá. Isso. É que eu quero deixar a cama nessa parede aqui. Ficou bonita, né? Tipo, aqui, ó. De jeito. Isso, boa. Vamos tirar essas prateleiras daqui. Eita. Vou desperdiçar ela. Só vou tirar ela dali, ó. Aqui, eu vou pôr ela aqui. E vai ficar aqui de boa. Isso. Cadê a outra que eu peguei? Tapete. Protona. Não vai ocupar meu dinheiro de novo, não, né? Eu acho que não, né? Tudo bem, vai. 60 dólares também. Se ocupar, não tem importância. Tá. Ah, boa. Já coloquei as duas ali. Aí, agora aqui, ó. Vou fazer o armário, mano. Vamos lá. Porque já tem um vãozinho aqui certo pra gente fazer o armário. Calma. Vira aí. Vai ser um armário grande, né? Cara. Armário estranhos, né? Armário feio. Não tem um bonito ainda disponível. Ah, isso aqui é... Sei lá. Olha, mano. Parece um bagulho... Velho. Ah, isso aqui tá menos pior, vai. Vou colocar um desse. Dois desse. Mas outro da mesma altura, assim, né? Acho que da mesma altura não vai ter, não. Só se for igual a esse. Seu jeito. Vamos pôr dois aqui. Igual. Pô. Tá bom. Tá ficando bom. Dois armárioszinhos ali pro pessoal guardar as coisas deles. E... Que mais aqui? Cortinas. Vamos pôr a cortina aqui. Eu preciso. Ó, essa aqui é top, hein? Essa aqui é top. Vai lá mesmo. Uma em cada. Uma em cada janela. É, tá ficando legal o nosso quarto, hein? Que mais? Poltrona. Eu acho que uma poltrona aqui. Seria legal. Na verdade, não. Na verdade, a poltrona eu vou ter que pôr ela aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, a poltrona é esquisita, velho. Esquisita, mas é legal. É assim, né? Eu vou pôr ela aqui. Quer que eu vou pôr uma mesinha, né? Boa. E aqui... Aqui eu preciso de uma mesinha também. Mesa de centro, sofá, cadeira. Mesa aqui, ó. Mesa. Deixa eu ver. Eu quero uma mesa assim, ó. Vou pôr aqui. Uma mesa areta. Aí, ó. Vai tá mó grande aquela mesa ali, né? Pode ser essa aqui. Boa, garota. A poltrona ali é meio esquisita, mas... Você vai ficar ela mesmo. Armários. Prateleira já tem. Closet. O que falta? Falta a mesa de centro. Falta o armário também, né? Eu preciso pôr um armário aqui. O armáriozinho pequeno. É que esse armário já serve de coisa, né? Já serve de... Ah, aqui, ó. Então, que combinasse com a... Cama, né? Vai um de cada lado ali. Acho que dá, né? Pra pôr um aqui. E um aqui. Boa. Isso aí. Gostei deste. O que mais? Cortina já foi. Tapete. Nossa, tapete tem que ser um bonito. Pô, isso aqui tá bonito. Esse redondinho, hein? Esse redondinho mesmo. Ha, garota. Tem que ser um aqui na entrada, né? Boa. Eu vou emendar aqui, ó. Colocar dois. Ficar tipo um corredorzão. Aê, garoto. Boa. Legal. Tá ficando bonito, né? Minha decoração aí. Tá uma coisa meio maluca. Será que esse tapete tá bom, cara? Será que esse tapete aqui tá bom? Peraí. Deixa eu dar uma mexida nele. Coloca ele aqui, ó. Aí, ó. Agora ficou melhor. Ó. Aí. Isso. Ficou melhor. Dividi um pouco com a cama. Ahn. Preciso colocar o quê? Uma mesinha de centro agora? Que tá pedindo ali. Mesa de centro. A mesa de centro é meio estranha, né? Uma mesa de centro. Eu tenho que pôr ela aqui, né? Tem muito sentido, não. Vou pôr ela... Não vou pôr ela no centro, né? Porque a mesa de centro é que tem que pôr ela no centro, né? Pôr ela no canto. Nossa, ainda tem que passar pra um sofá, mano? Ainda tem que pôr um sofá? Tem bastante espaço, né? A sofá não tem muito disponível, não. Não, não. Mas esse aqui tá legalzinho, vai. Esse aqui tá legalzinho. Aí, deixa ele aí. Boa. Frente pra cama, né? Podia ter colocado ele ali, ó, né? Mas tudo bem. Também daria certo. O que mais eu preciso? Duas poltronas? É isso? Duas cadeiras? Cara, eu vou tirar essa poltrona daqui. Não sei o que que eu fico com essa poltrona aí. Deixar ela aqui. E jogar dela, né? Mas tudo bem. Preciso pôr ela, não tem problema. Isso. E aqui eu vou pôr uma cadeira. Vou pôr duas cadeiras aqui, na verdade. Vou pôr duas, que a gente já fica de boa. Essa daqui vai ser rústica. Vai ser rústica. Não vai ter jeito. Se quiser fazer a refeição, vocês podem fazer aí. É, agora vamos pra instalação sanitárias. Banheiro, né? Conhecido como banheiro. Piso, parede, imobília. Será que tá aqui mesmo? Aí, ó. Banheira. É, tem que ter uma banheira aqui. Ó, que top é essa banheira aqui, hein? Cara, que top é aquela banheira ali. Só que aquela quadradinha não tá feia também. Eu vou meter essa daqui, ó. Isso, garoto. Gostei dela. E agora? Então, choveram? Hum, então, peraí. Vou até essa banheira pra cá. Cara, eu gostei dela, mas sei lá. Vai ela mesmo, vai. Fica aqui no canto. Agora o chuveiro, dá pra gente pôr aqui. Chuveiro vem com box já, né? Imaginei que seria assim. Bem apertadinho, né? Nossa, aqui tem que ir pro cantinho assim, ó. Hum, então, entendi. Eu vou... Eu posso inverter aqui, né? Vai pra esse lado aqui, ó. Boa, garoto. Ah, tá legal. Vai. Vai. Não tá o melhor, mas tá bom. Vaso. Ixi, mano. Onde que fica o vaso, velho? Se lá tá o chuveiro, o vaso tem que ficar aqui, né? Mas vai ficar assim, exposto assim? O vaso, será? O que fica, né? É, vou pôr esse daqui que tá mais delicado. Tá mais de boa. Deixa aí o vaso aí. E a pia? Vou pôr a pia do outro lado, né? Vaz de um lado, a pia do outro. Pode ser. Cara, eu... Banheiro eu não tô manjando não, hein? Vou ser sincero pra vocês. Tô manjando muito não. Aí a pia desse lado aqui, ó. Ah, dá pra pôr a pia aqui também, vai? Ah, dá pra pôr a pia aqui. Dá nada pôr a pia aqui. Perto do vaso ali, você lava a mão, né? Já tá tudo de boa. Ó, tem o gabinete aqui pra pôr embaixo. Eita, pirosca. Ó, que grande. Eu acho que eu preciso levantar um pouquinho a pia, né? Esse aqui tá bom, ó. Tá combinando com nada, mas tudo bem. Vai sim mesmo. Pra colocar uma escova, pra colocar um negocinho. Tá ótimo. Beleza. Já coloquei ali. E agora? O que eu preciso fazer? Nossa, eu tenho que colocar dois gabinete desse? Ah, eu não precisava dois. Tudo bem. Tem o suporte aquecedor de toalhas. Ah, isso aqui vai pra cá, ó. Vai pra cá. Boa. Tem que ter dois aquecedor de toalha, não, né? Ah, aqui é a saboneteira. Olha só. Tem que ficar aqui dentro, ó. Ó, o ganchinho de toalha. Pera aí. Caramba, tem que pôr até o ganchinho de toalha, mano. Não pode esquecer, hein? De nada. Boa. Põe essa outra aqui. Aí, garoto. Agora tem que pôr alguns produtos ali do banheiro. Suporte de papel higiênico aqui do lado do vaso. Ah, tá bonito. Vai, meu banheiro. Vai. Ah, não tá tão feio assim. Bota. Pera aí. Esse aqui eu vou pôr aqui. Que é pra enxugar a mão. Boa. Bota a escova. Bota a escova, velho. Tá bom, né? Oh, tem que ter espelho, né? Caramba. Ali, ó. Deve estar aqui, ó. Esse copinho aqui. Aqui. Dispensão de sabão. Aqui em cima da pia. Eita, caiu, velho. Caiu o bagulho, mas tem potência não. Ah, agora vamos pra iluminação. Era isso que eu tava querendo também. Porque, mano... Que isso aí? Olha aí o tamanho deslustre. Caramba, velho. Acho que tava achando que tava muito escuro, mano. Eita, virosca. Ué, esse ilustre não tá feio, mas... Poxa, 600? Coisa meio estranha, né, velho. Ué, por que o sofá tá aqui? Nessa categoria. Tem sentido, né? Tem um sofá ali. Pera aí. Acho que aqui é só a parte da decoração mesmo, né? Pera aí. Vamos aqui, ó. Festa. Tecnologia. Tecnologia. Ó, a TV. Ah, precisava de uma TV. Então, a TV vai ficar aqui, ó. Que o pessoal da cama pode assistir ali, ó. Tem uma de maior polegada, não? Oxi. Câmera com tripé? Pra que isso? Eita, nós. Olha a caixa de som. Cara, colocar uma caixa de som dessa no banheiro, né? Não, brincadeira. Aqui... Não, não tem nada de tecnologia aqui, não. Aqui, ó. Espelho. Isso que eu queria. Isso que eu queria, querida. Pô, esse espelho aqui tá bonito, hein? Tá ótimo. Ficou top. Eu posso colocar um espelho no quarto aqui, né? Porque eu sei que sempre que eu vou em um hotel aqui, eu nunca vejo um espelho no quarto. E a gente sempre precisa. Sempre. Sempre precisa. Mas tá meio sem espaço aqui, né? Pra pôr, né? Meio esquisito. Então, eu vou pôr aqui, ó. Ah, espelho é assim, ó. Top, ó. Um oval. Ficou bonito. Aí. Vai aí mesmo. Vai aí mesmo. Um espelho na frente do outro ali, não dá muito bom, não. É... Luminária de teto. Que eu preciso. Essa aqui é bonita, cara. Olha que legal essa aqui. Opa, essa aqui bem no meio, aqui, ó. Nossa, ó. Já clareou todo o quarto. Caramba, ficou top, hein? Vou pôr outra aqui também, né? Precisa ter uma aqui. Nossa, já deu outra visão. Olha isso. Você é louco? Agora pro banheiro eu vou pôr uma outra. Essa aqui não tá feia não, hein? Ah, essa aqui tá mais simples. Tá melhorzinho. Aquelas outras tá muito grande. Ah, essa aqui. Gostei dessa. Qual é ela? Clareou bem. Pegou todos os cantos. Isto. Na escrivaninha aqui pode ter uma, ó. Vou pôr uma aqui, certo? E outra aqui, ó. Isso. Na verdade ali seria tipo uma baju, mas tudo bem, né? Tipo essa luminária de parede, né? Seria. Eu acho que eu posso acrescentar uma aqui no banheiro. Mandar banheiro aqui, ó. Preta, pode ser essa aqui mesmo, ó. Aê, garota. Dá uma luz ali quando a pessoa tá tomando banho. Eu vou acrescentar essa aqui também, ó. Essa luminária. Eu posso pôr uma aqui, né? Pra não ficar sem nada. Essa branca. Uma dessa mesinha. E aqui, se alguém quiser ler alguma coisa, tá aqui disponível. Preciso colocar mais luminária de parede. Vamos lá. De parede mais uma. Mano, aonde que eu pôr mais uma aqui, né? Vou pôr outra aqui nesse box aqui, ó. Aê, garoto. Boa. Itens de decoração. Plantas. Ah, é claro que vai uma planta aqui em cima. Eita, nóis. O tamanho desse bagulho? Tá muito grande isso aqui, né? Essa menorzinha. É uma de cada lado. Aê, garoto. Boa. Quadro. Eu falei pra vocês que eu ia colocar um quadro aonde. Até esqueci. Dá pra gente pôr um aqui, ó. Né? Em cima da cama aqui, ó. Eita, lá. Isso aqui é bagulho de marinheiro, mano. Nossa, eu gostei dessa rosa aqui, hein? A música, um beijinho, amor, drink, café. Ó o raio. É, esse daqui não tá fé essa decoração, né? Combina um pouco a parede. Ah, não. Vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daqui. Esse panel canelado. Vou pôr aqui, ó. Não dá pra pôr aqui, né? Ah, mano. Ou, podia colocar aqui, ó. Pode escrever, ó. Que vai ficar legal. Aê, garoto. Só pra dar um destaque, ó. Ih, mano. Vai dar pra pôr ali, ó. Que pena, cara. Deixa eu ver. Encostar bem aqui. Não pôs aqui. Ah. Peraí. Deixa eu só encostar esse. Encostar bem aqui. Isso. Eu acho que agora vai dar. Não. Deixa eu ver como ficou. Ficou do jeito que eu queria, não. Mas é a vida. É que eu gostei disso aqui. Agora eu preciso pôr um quadro aqui, né? Foto do doguinha. Arara. Nossa, os quadros são bonitos. Cara, aquela bicicleta ali tá legal, hein? Opa, essa bicicleta aqui tá combinando com a cama. Isso, garoto. Boa. É, que eu preciso colocar... Decorações. Ah, o reloginho. Nem tem muito espaço mais. Um reloginho em cima. Xícara de café. Nossa, tem muita coisa. Mas tá tudo bloqueado. Uma colher? Por que eu colocaria uma colher aqui? Não, coloca esse pote. De vidro. Isso aqui é importante. Sempre tem esse baguinho aqui, né? Eu vou pôr aqui, ó. Pra guardar as joias. Quem quiser pôr aí pra guardar as joias, guarde. Concluir, meu povo. Eu vou fazer o quarto disponível para os guests. Ó. Mano. Quarto 101, tá? Ficou bonito, hein? Ó. Vamos ver o banheiro. Tudo reformado. Eu gostei. Segura o espaço pra concluir. Acho que vai passar um filme aí. O antes e o depois. Eita aí, ó. Fala pra mim que você não ficou bonito, vai. Nossa. Ficou top, ó. Nesse daqui eu não ficaria. Mas nesse daqui, depois de reformado, eu ficaria tranquilo. Reservar o quarto. Caramba. 200. A diária tá bom, hein? Eita, mano. O mano chegou, velho. O cara já chegou aqui. Que legal, hein? Segure para abrir o menu. Nosso primeiro guest, eu já cheguei aqui. E eles olham satisfeitos. É tudo graças a você. Veja o almoço de almoço. Que legal, hein? Você vai ficar aí, meu amigo? Fica aí, tchau. Ó, ficou bonito o quarto ali, hein? Ficou legal, hein? E eu... Ué, não dá pra me sair, não? E eu nem abri a... E eu nem arrumei o resto do hotel, cara. Em seguida, escolhi o tablet, tá? Reserva. Preciso só arrumar minha reserva aqui, ó. Eu pago a limpeza antes também, né? É fundamental. Limpar o quarto. E aqui é tudo que eu tenho pra fazer. Pra reservar e todo o meu inventário ali do dia. Isso é legal. Gente, isso aí. Beleza, gostei do jogo. Joguinho bacana. É... Carta de passado. Em breve a gente volta com mais um pouquinho pra reformar esse hotel. Porque, mano, tem muita coisa pra fazer aqui, certo? Muito obrigado por eu cair a atenção de todos vocês. Beijo no coração e valeu. Até a próxima.